Juro que não vai doer se um dia eu roubar o seu anel de brilhantes Afinal de contas dei meu coração E você pôs na estante com um troféu No meio da rugiganga Você me deixou de tanga Ai de mim que sou romântica Quis-me, baby Quis-me, pena que você não me quis Não me suicidei por um três Ai de mim que sou assim Quando eu me sinto um pouco rejeitada Me dá um nó na garganta Choro até sem parar de toda mágoa Depois eu parto pra outra Como um mutante No fundo sempre sozinha Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou romântica Quis-me, baby Quis-me, pena que você não me quis Não me suicidei por um três Ai de mim que sou assim Ai de mim que sou romântica E ai de mim que sou romântica Ai de mim que sou romântica Você me deixou de tanga Amém. 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 Amém.